Bom dia, irmãos, na gloriosa, doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos em mais uma manhã, manhã de bênção, como sempre eu costumo dizer, manhã de paz. É o maior privilégio, uma dádiva de Deus conceder a nós a vida, esta vida aqui, vida humana, onde você pôde dormir, acordar e viver. O desejo do meu coração é que você tenha um dia abençoado, uma semana abençoada por Ele. Tudo aquilo que nós pensamos positivamente, colocamos em nossa mente, ele se concretiza a nosso favor e você pode ter um dia de muitas bênçãos na sua vida. Primeiro aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 8 e 9, o apóstolo São Paulo diz assim, Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Olha só, nós somos lavouras de Deus, edifício de Deus. Ele está mostrando para nós que cada um recebe, segundo o seu trabalho. Agora, para todos há um galardão, quando ele usou a palavra cooperadores, em primeiro lugar, o ser humano é chamado a colaborar. Laborar em latim significa trabalhar, trabalhar. Agora, colaborar é trabalhar juntos, é você trabalhar juntos, laborar, trabalhar, colaborar, trabalhar juntos. Então, nós vamos observar que esse trabalhar juntos com Deus, que nos cria, Deus nos criou, Deus nos fez, ele cria e recria. Por quê? Deus nos fez, Deus nos criou, Deus nos cria, ele nos liberta. Ele tem esse poder libertador, que nos traz cura, que nos faz, nos torna uma igreja viva. Igreja, templo, de que Deus opera. Quando nós observamos a palavra de Deus, como ela é, e não vamos estudá-la com, não conjeturando, colocando os nossos pensamentos e buscando nela uma libertação. Porque a única coisa que liberta é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. nos liberta da doença, nos liberta dos pensamentos maus, nos liberta dos espíritos maus. Agora, doenças, não é só doenças físicas, nós só não adoecemos na carne. Existe uma doença terrível, que é a doença da alma. Essa é a pior doença. Porém, o homem trabalha, os médicos curam? Não. Porém, eles tratam as doenças físicas. Agora, essa doença da alma, um espírito doentio, uma alma doentia, só Deus pode. Ele é o curador, ele cura a nossa doença interior. É um trabalho que exige 100% de resposta diária. A cura interior, a cura da alma, do espírito, ela exige, irmãos, uma perseverança, uma sequência, 100% do homem e da mulher, para que colha 100% da graça de Deus. Como fazer isso, pastor? Sim, ela não é uma oração mágica. Não é algo que você, assim, uma oração que você entra no seu quarto e sai dali uma pessoa diferente. Você pode entrar no seu quarto e ter um momento de oração e esse período de oração gerar em você novos propósitos. Você pode sair do seu quarto com um propósito novo, com uma determinação nova. A oração faz de ter o poder de trazer em você um novo ânimo, uma nova perspectiva. Às vezes você estava desanimado, desencorajado. E a oração te anima, a oração te encoraja, a oração traz vigor, traz renovo para você caminhar. Um novo horizonte, olhar as coisas de forma diferente. Porém, a oração, não há oração mágica, que faz assim, você entra e sai. Não, é uma perseverança, é uma constância que você vai ter agora. Por quê? Depois o apóstolo São Paulo diz assim, que nós somos lavoura de Deus. Você observou isso? Lavoura de Deus, ou seja, a raça humana, os seres humanos, ele se comparou como a linguagem simples, como a roça, uma roça, uma plantação. O cultivo é um dos grandes segredos da roça. Plantou, você precisa cultivar. Você fez a oração que você faz em uma semeadura. Vamos cultivar isso agora. E como cultivar isso? Você precisa ter constância. Agora, vem a parte do cultivo. É um dos grandes segredos da cura interior. É o cultivo. É a profissão de Deus. Ele vai fazer isso em você. Através de uma renúncia, de uma entrega, Jesus disse isso. Ele disse que o Pai tem uma profissão, disse Jesus. Olha que engraçado. Você vai encontrar em São João, capítulo 15, versículo 1, qual é a profissão dele? Ele disse, meu Pai é o lavrador. Meu Pai é o agricultor. Essa revelação de Jesus é muito importante para nós. Porque nós somos a lavoura dele. Eu preciso buscar aí agora, receber dele os nutrientes, tudo aquilo que Deus oferece a mim. Para poder encontrar, eu preciso buscar nele cada dia. E conta a partir agora. Agora, essa perseverança, eu disse que a oração é uma semente. Na mensagem de Israel e a igreja, parágrafo 31, diz assim. Se você quer saber que tipo de colheita você terá. Olha, irmãos, é simples. Veja como o Evangelho, ele disse, buscai, fazei, faz prova de mim. Que tipo de colheita eu quero colher? Quais os resultados que eu quero para a minha vida? Diária. A minha vida profissional. A minha vida conjugal. A minha vida social. A minha vida espiritual. Eu preciso dedicar tempo. Eu preciso dedicar esforço. Em cultivar isto em minha vida. Que tipo de colheita eu quero? Ou o que está crescendo nesse campo? Volte e descubra. Que semente? A semente produzirá exatamente o que o é. Que tipo de semente isso é? Produzirá a sua espécie. Um milho trará um milho. Um carrapicho, um carrapicho. E um trigo, trará o trigo. Cada um a sua espécie. Então nós vamos observar que Jesus, ele trabalha conosco. Trabalha em nós. Nós somos lavoura e mesmo tempo nós temos que cultivar isto em nós. Para poder cultivar uma vida espiritual. Uma vida consagrada. Separada. Nesses dias em que nós vivemos. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil você manter o equilíbrio. Os dois pilares. Esse equilíbrio em caminhar olhando unicamente para Jesus. Sabe? E aí ele vem dizendo que ele dá referência no trigo. Quando se ele cai na terra, isso fala de humildade. Ele precisa apodrecer. Isso é perder a casca. E quem precisa muito mais esforçar sou eu. É você. Se ele cair e ele não apodrecer, ele não vai germinar. Ele não vai produzir outras e outras e outras. E nós somos esse colaborador. Colaborar. Laborar é trabalhar. Colaborar é trabalhar juntos aí. Então Jesus nos deixou esse exemplo. Ele é essa força que rege nosso destino. Aquele que é cheio por dentro não sente necessidade de buscar cumprimento fora. Tudo o que vem de fora, ele pode somar a você. Mas precisamos estarmos cheios. Cultivar em você a graça. Cultivar em você a paz. O apóstolo São Paulo diz em Hebreus capítulo 12. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E não deixar que nada venha brotando nem uma raiz de amargura. Brotando te contamine. Te prive da graça de Deus. Observe. Buscar fora. Vale a pena questionar-se. Analisar. Como andam. Como anda a minha necessidade por Deus. Qual é a minha busca. Qual é a minha ansiedade. O quanto eu estou na dependência dele. Eu preciso analisar isso. Eu preciso tirar a autocrítica. Precisamos ser terrenos férteos. Onde a semente caia. E ela possa germinar. Porque a palavra de Deus. Ela é a semente. E quando ela encontra este lugar no seu coração. Ela vai germinar. Ela vai dar frutos. Vai dar frutos de arrependimento. Fruto de amor. Foi o que Paulo escreveu aos Gálatas. Qual é o fruto do Espírito Santo. Que é a palavra em nós. Ela traz isso a nossa vida. Se formos analisarmos aqui. Encontramos os frutos. Que gera em nós. Observe a aula. E que possamos então sentir isso. E você é. É esse terreno. Quando nós cedemos. O nosso coração. em Gálatas capítulo de número 5. Salvo engano. O apóstolo São Paulo vai dizer assim para nós. Está aqui. Deixa eu encontrar Gálatas. O apóstolo São Paulo escreve assim. Quais são os frutos. Você sabe o que você tem dentro de você. Eu sei. Nós sabemos. Ele começa no 5. versículo 16. Digo porém. Andai em espírito. Andai em espírito. E não cumprirás. E não cumpriréis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito. E o espírito contra a carne. Estes opõem um ao outro. Para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito. Não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas. As quais são prostituição, impureza, lasciva, idolatria, feitiçaria e inimizade, porfia, emulações, ira, pelejas, dissensões e heresia. Ou heresias. Essas coisas são os frutos da carne. Quando não há essa constância, essa busca por uma cura interior. Quando não há um cultivo dessa semente que é a palavra no coração. E ele continua dizendo no 21. Invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas. Acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas, porém, todavia, o fruto do espírito, que é a palavra, o fruto do espírito, é caridade, gozo, paz, longa-animidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo compreendem as coisas espirituais. Cultiva o que é bom na sua vida. Não deixa morrer, não deixa desvanecer no seu coração, na sua vida, a palavra de Deus. Busque com tudo o que há em você aí. Busque com ânimo para que esta semente possa frutificar, fortalecer e trazer bons frutos na sua vida. Em nome de Jesus. Um abraço e até uma próxima, se Deus quiser. Um abraço e até uma próxima.